Volto ao vivo com a Dai Oliveira, que traz informação, inclusive, de concurso. Então, se você é concurseiro, inclusive, os concurseiros não têm feriado, não. Concurseiro que é concurseiro, já acordou às 5 da manhã e tá ali, ó, só no papiro, estudando. Então, se você é concurseiro, preste atenção que a Dai Oliveira tem uma dica pra você. Dai! Isso mesmo, Israel. Concurseiro não para, tá? E as inscrições para este concurso, que é da Sanessu, também não. E o encerramento é hoje. 74 vagas, Israel. Olha só que oportunidade. Todas as vagas distribuídas para municípios aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Algumas para preenchimento imediato na empresa e outras para cadastro reserva. Então, quem ainda não fez a inscrição, encerra hoje, dia 11, e vai até às 23 horas e 59 minutos. Mas, atenção, nós estamos no fuso horário de Mato Grosso do Sul, só que as inscrições seguem o horário de Brasília. Então, 23h59 para Mato Grosso do Sul não funciona. Aqui, no caso, é às 22 horas e 59 minutos. Um minuto após isso, perde, tá? A não ser que, diante de muitas inscrições, haja alguma mudança, mas não dá para aguardar isso, né? Não dá para ficar contando com algo que não aconteceu. Uma possibilidade que a gente não sabe se pode acontecer, que são as prorrogações, né? Que acontecem em muitos concursos. Por enquanto, o encerramento é hoje, tá? Dia 11. Olha só, como eu disse, 74 vagas. E para se inscrever, é necessário entrar no site www.institutoaocp.org.br. Repetindo, www.institutoaocp.org.br, tá? É muito simples, basta fazer um cadastro, né? Preencher ali os dados dos documentos pessoais, escolher a vaga, tá? O edital está no mesmo site, então, se alguém não conferiu quais são as vagas, tá? Quais são as especificações, né? As experiências necessárias que a pessoa precisa ter para preencher uma das vagas, para poder prestar este concurso, é só consultar o site. Por enquanto, as provas devem acontecer em Dourados e Campo Grande. Mas, após o fechamento das inscrições, né? Se exceder a expectativa que a Sanessu, que a empresa, esperava, pode ser que as provas sejam distribuídas entre outras cidades. A data para a prova, horário, cidades serão divulgadas, né? Daqui uma semana. Volto com você aí no estúdio, Israel.